Oi gente, chegamos! Mais uma viagem, o primeiro campeonato brasileiro, acompanha aí que eu tô ocupando o lugar da Milena, tá? Quero ver ali despachar a marinha dela, mas ela aparece pra vocês. Oi galera, vamos com a primeira viagem do brasileiro para Porto Alegre, para se alimentar, comer, beber uma água, é muito importante, é muito importante. Estamos aqui no aeroporto com o fenômeno do Fluminense, nossa camisa 10, Carol, Carol vem aqui, olha lá, fugiu. Eu tô com o bolzinho de palco, tá desse jeito agora. Olha lá. Carol, eu vou ficar! Por favor! Você tem que me chamar de o quê? Naíso. Naíso, é meu vulgo. Não é o, é o u. Não é a, naíso, não, é naíso. E aqui, ó, pode dar um zoom? Loucura. Flávia Sangalo. Nossa, travou tudo aqui. Travou. Então, Flávia, o que você tem a dizer sobre essa viagem? É, você veio aqui a trabalho, o que que é? Sim, sim, hoje tem show, hoje tem show, amanhã tem show, e aí a gente tá nessa turnê agora dos 30 anos de carreira, então a gente tá aqui na expectativa de que o Porto Alegre receba muito bem esse show. É isso, estamos aqui com a Flávia Sangalo, é isso, para mais um show atropelando, 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 atropelando. Tô comprando umas balinhas, vamos ver a ação da tua cara, opa, eu quero, quer saber essas balinhas aí, ó, é a ação da cara de cada um. Vai. Vai. Tá sentindo o quê? Estraga. Tá sentindo o quê? Tá porra. Nossa, com a minha búrta, né? É que ela tem um spot. O que é isso? Tá explosiva, tá explosiva. O que é isso? Ó, nossa, boa, boa. Nossa. Tchacaraca, 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 tchacaraca. Vou gravar agora, hein, galera. Dá um oi, coé, coé. Aqui, ó, a jogadeira aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, assim. Chegamos no hotel. Graldinha. Isso aí, pega aí. Yas. Yas. Carlinha, 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 faz assim, ó. Paz. 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 Paz.